E aí galera, aqui pro canal pessoal, no vídeo de hoje vamos dar uma olhada em momentos épicos aqui do futebol Enfim, um compilado aí de momentos interessantes do futebol, momentos legais, divertidos, curiosos Né, sempre são compilados aqui muito engraçados que a gente dá uma olhada Enfim, se você curtiu a ideia do vídeo, já vai deixando aquele seu like no começo, por favor Não esquece que hoje vai rolar uma votação lá, uma enquete no meu stories no Instagram Perguntando pra vocês se vocês acham que o De Rea ainda é um dos melhores goleiros do mundo Beleza? Então é só sim ou não, vota lá Eu tô pensando nesse, desde o último jogo que o De Rea falhou novamente, cara Você acha que ele ainda é considerado um dos melhores goleiros? Vota lá, se você quiser ver o resultado também, o link vai tá aqui embaixo, é só ir lá Enfim, acho que é isso, beleza? Bora aqui pro vídeo então, vamos lá O primeiro lance aqui é o maluco do Galatasaray Dando uma bicuda ali nas duas bolas, né? Contra o PSG Enfim, caraca, esse lance aqui do maluco voando Morrendo Que coisa doida, olha só Quem é esse cara? É do Ajax? Enfim, esquisitão O Neymar dando uma zoada, né? Esse lance do Neymar é muito legal É muito engraçado Lukaku aqui com o Sanches Nossa O gol de cabeça é mais feio Que o Lukaku já fez na vida Será que valeu? Esse gol foi impedido Acho que valeu, né? Caraca, que doideira isso Não tem impedimento pra si mesmo, né? Enfim O Aguirre ali Olha o De Rea, cara Não entendi quem lança ele com o De Rea Nossa Caraca A frieza do maluco O Bailly brincando O chute Que o Gandula teve até que tirar a bola A bola ia pra lateral O Gandula tirou Coitado do Gandulinha Não mudou nada, né, cara? No final Não mudou nada no jogo Mas enfim A enquete lá do De Rea, pessoal Eu resolvi fazer no Instagram Porque Ele falhou de novo, cara Eu acho que já tá ficando meio Meio fora Do normal Essas falhas do De Rea, cara Sei lá Eu não sei se a gente pode considerar ele Um dos melhores goleiros do mundo Será que pode? Eu sei que ele é bom ainda Mas, cara Eu não sei, velho É difícil falar isso Ó, o time do Master United A gente tá jogando redondinho aqui Dando uns passes ali pra Pro banco Uma jogada ensaiada Bonita aqui, né? Olha só Passezinho de letra, ó Deixou Esse aí aprendeu e bem Ó, um Nossa Defesaça aqui, né? A cara do maluco Nem merecia não, né? Ser expulso o cara Ele botou a mó manzona ali Ó, o Messi deixando o cara no chão Novidade também Nossa, o Phil Jones Se machucando ali Com a skill do cara Nossa Coitado do Zidane O cara foi pra cima do Zidane ali Ó, o Antiolote O que aconteceu? Eu não entendi o que aconteceu nesse lance aqui Nunca tinha visto Enfim, o Piquet Segurando ali Nossa O cara O Enac Williams, né? Não deixando ele passar de jeito nenhum Tomando amarelo Nossa, cara Que confusão E o maluco expulsou ali Expulsou alguém do banco Nossa, cara Os jogos do Monster United São muito divertidos de assistir Caraca Nossa, tem umas jogadas, cara Que são muito engraçadas, velho Ó, o Maguire Aqui também Dando uma Um chute ali no No Baixuai, né? Foi meio sem querer Não foi nada demais esse lance aí Sinceramente Tipo, não que Deve ter doído Mas Não foi uma Não foi assim Matou o cara, entendeu? Eu achei Foi mais leve Esse lance do Cristiano Ronaldo Também é bem É bem diferente, né? Esse gol do Mbappé Ah, a gente teve que ver Muitas vezes no replay, né? Pra ver se realmente Chegou a tocar na mão dele Quase não deu pra ver, né? Foi bem discreto Igual essa falta do Valverde aí, ó Teve que chamar o VAR Pra ver se foi falta Coitado do Morata Foi destruído ali Foi pisado na cabeça Coitado A nossa Esse lance é muito engraçado Do Kurzawa, né? O maluco faz a jogada Brilhante toda Ó, saiu de 5 malucos Vai fazer inversão de jogo Pro Neymar sozinho Pro Neymar não Pro outro cara, né? Sozinho Mete essa bola linda Lá pra escanteio Coitado Esse lance do Kurzawa Foi bem engraçado E esse golaço aí Também do cara, né? Do contra o Real Contra o PSG Nossa Esse aí foi defesaça Caraca Pensa só O maluco tava sentado Ele deu um pulão Deu uma raspada Foi defesaça Aquele ali Nossa De Bruyne Metendo aquele passe Acontece, né? Ó, o Neymar dando uma zoada Tomando o amarelo Revoltadaço, né? Com esse lance O gol que o Mbappé Quase fez Ia ser fantástico Também, né? Ó, é o lance do Neymar Que ele tomou a falta E deixou o cara perdido Coitado maluco Fez uma falta de propósito Forte no Neymar, né? E aí o Neymar foi lá E humilhou ele Sacanagem Ó, o Pepe aqui Contra o Van Dijk Também O Pepe que tá jogando Muito, né, cara? Impressionante O Mbappé O Bale Segurando aquela faixa, né? Falando que ele gostava Mais de Do 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 Real Madrid, né? Enfim, deu o maior polêmico O Bale até hoje tá lá no Real Madrid, né? Acho que ele renderia muito mais outro time Ficar lá sendo reserva Podia ir pra um time Mais fraco um pouco, né? Imagina que maneiro que ia ser Ia ser ver o Bale Tipo, num Chelsea da vida desse Eu ia achar fenomenal, cara Na moral, ia ser muito divertido Ou o Bale no Atlético de Madrid, sei lá Imagina que estranho Que esquisito que ia ser Que esquisito que ia ser Ia ser muito estranho Mas enfim Esse lance aqui contra o Torino Que o maluco bateu a falta no gol Golaço, hein? Esse foi o golaço O cara chutou benzão O Cristiano Ronaldo passando a bandeirinha A faixa de capitão, né? Pro O maluco já tá lá há mais tempo Matuidi comemorando parado no mesmo lugar Esse lance também já apareceu A comemoração Caraca, maluco Que sono A comemoração da Holanda Esse gol absurdo do Cristiano Ronaldo, né? Esse gol do Croce também foi fantástico Esse gol foi muito difícil, cara Na moral, muito, muito difícil O Master City aqui Tentando dar uma zoada O Pepe Guardiola Revoltado Olha a bola aí Que o cara recuperou também, né? Davi Silva ali, ó Reclamando O Mourinho tirando uma foto Tentando tirar uma foto, né? Que não deu certo Esse cara Sendo apresentado no Barcelona Meu Deus Essa é a maior vergonha ali Que eu já tive na vida, cara Olha que coisinha horrorosa Na moral O Di Maria sentado em cima da bola Cara, na moral Aquela apresentação Do maluco novo do Barcelona Aquela foi a parada mais vergonhosa Que eu já vi na vida Beleza, pessoal? Mas, enfim Vamos encerrando o vídeo por aqui, então Depois daquela apresentação do cara Não tem como, velho Não tem como O maluco foi fazer umas coisas Que ele com certeza não sabia fazer Saiu tudo errado Aquilo Uma coisa é você fazer uma embaixadinha Errar sem querer e tal Tudo bem, é aceitável Mas você tentar fazer uma skill Acima do que claramente você consegue fazer É uma vergonha Muito vergonha mesmo, cara Na moral Eu fiquei realmente Com vergonha alheia desse lance Mas, enfim É isso, espero que vocês tenham gostado Deixe seu like aí, por favor Caso você tenha curtido E não esquece também De botar lá na enquesta do Instagram Sobre o The Rea Perguntando pra vocês aí Se vocês acham que o The Rea Ainda é um dos melhores goleiros do mundo Beleza, pessoal? Tamo junto, então Valeu E Até o próximo Até o próximo